O Tribunal de Contas da União decidiu que o presidente Lula pode ficar com o relógio dado a ele por marca francesa em 2005. E a decisão pode abrir brecha para rediscutir as joias recebidas por Jair Bolsonaro. O repórter Afonso Marangoni, em Brasília, tem as informações. Boa noite, Afonso. Sim, Luciana, boa noite a você e a todos. Falo aqui do Tribunal de Contas da União. Então, portanto, teve esse entendimento de que Lula não vai precisar devolver este relógio de ouro da marca Cartier que ele ganhou em 2005 no seu primeiro mandato, um relógio de R$ 60 mil. Os ministros seguiram o entendimento de Jorge Oliveira, que entendeu que por falta de uma legislação clara em relação a essa questão de presentes, não seria necessário que acontecesse, portanto, este caso de devolução. Lembrando também que o Jorge Oliveira entende que isso é uma atribuição de legislação a ser feita pelo Congresso Nacional e não com base numa determinação aqui do TCU de 2016. Jorge Oliveira, que foi indicado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro aqui para o Tribunal de Contas da União. E esse entendimento do ministro abre uma brecha para a rediscussão no âmbito aqui do Tribunal de Contas da União de uma determinação da corte para que Bolsonaro devolvesse joias e armas que recebeu da Arábia Saudita enquanto estava à frente da presidência da República. O TCU determinou essa devolução de joias justamente com base neste entendimento de 2016, mas agora, pelo que foi colocado aqui no TCU, isso pode vir a ser rediscutido. Lembrando que esse caso das joias sauditas também avançou na Polícia Federal, que já apresentou no mês passado o indiciamento de Bolsonaro e outras 11 pessoas por causa desse caso das joias. Agora nós voltamos ao estúdio.